Minha gente, nós estamos aqui entregando a centésima, vigésima casa, número 120. É a última dessa pequena vila. Dê uma olhadinha, assim era essa casa. Dê uma olhadinha aqui, esses banheiros sanitários eram comunitários. Todas as casas tinham que se utilizar deles, aberto, realmente precário. E todo mundo vai dizer assim, mas muito precário. E dê uma olhadinha, então, no resultado do que a união, do que a fé, do que o amor, do que a coragem, produz. Olha que coisa linda. Dois andares, piso, forro, iluminação. É realmente um milagre. O milagre da solidariedade, o milagre do amor, o milagre da união de irmãos. A casa pertence à Edisnet do Socorro Gama. Eu, quando eu estava limpando a casa das pessoas, eu ficava limpando, assim, a casa das pessoas, cuidando. Eu falava assim para Deus, Deus, estou cuidando da casa das pessoas, do banheiro. Aí eu falava assim, ah, Senhor, um dia eu vou ter um banheiro decente. Tem uma casa, assim. O pedido foi atendido e o sonho da casa nova realizado. A Assembleia de Deus em Belém, por meio da missão de construção de casas, entregou nas mãos a chave que traz de volta o sorriso e a certeza de dias melhores. Aqui, ela vai morar com a filha e o neto Lucas, que chega em 30 dias e vai encontrar uma realidade bem diferente da que a família vivia. A casa só falava cair, a mão de Deus estava segurando ela. Ele vai nascer, ele vai estar numa casa de alvenaria, eu nunca tive nada do que ele vai ter. No terreno da família, Edisnete convive com os irmãos e a mãe, dona Azuila, de 90 anos, que foi tomada pela emoção ao ver a filha realizar o sonho. Eu estou feliz por essa data, meu Deus. Tudo foi motivo de festa, até na hora de abrir a geladeira, que chegou lacrada. Isso é bênção, mas isso é cristianismo, é amor ao próximo. Em dois anos, a Assembleia de Deus em Belém já construiu 120 casas para famílias necessitadas. Pessoas que dependem da solidariedade do próximo e que enxergam na falta de oportunidade o exercício da fé. Eu queria convidar você, eu estou percebendo que vocês já estão começando a se acostumar, achar, não, tal, a gente já está acostumada, é porque vocês não sabem o que é morar num lugar onde tudo é assim, quebrado, lixo, chuva, medo de cair, animais perigosos. Vocês talvez não saibam, se vocês soubessem, vocês nunca se acostumariam. Por favor, não se canse de fazer o bem, faça alguma coisa para a gente continuar tocando vida de pessoas.